E a primeira vez que eles entraram no Shop Tour, a Seven Bank, fui eu que vim gravar aqui. E o Carlos continua no nosso programa e eu fico muito contente com isso, porque ele se mantém, por quê? Porque faz um trabalho legal, tem muitos clientes, muita gente vindo pra cá. Então eu fico contente de poder voltar numa loja que eu fiz o Premiere, né, Carlos? Com sucesso. Graças a Deus. E olha, por que ele tem todo esse sucesso? Porque aqui você tem assistência técnica no local, porque aqui no caso de upgrade, ele estende a garantia de 3 anos nos itens não trocados também. Isso, aceitamos também o seu usado como forma de pagamento, cobrimos o orçamento de outras lojas, desde que por escrito. E também facilita em quantas vezes? Em até 20 vezes. E outra coisa, ele sempre trabalhou com multinacionais, com empresas grandes e pequenas. Então ele tem todo esse know-how, passa pra você consumidor final. Então aqui você vai encontrar toda a assistência e toda a exigência que uma multinacional, que uma grande empresa faz, ele passa pra você consumidor final. E você que é empresário também, tá precisando de microcomputador pra sua empresa, vem pra cá e conversa com o Carlos, que eu tenho certeza que você vai fazer um grande negócio. Preço. Vamos falar de um Pentium 100. Esse Pentium 100 sem kit multimídia, qual a configuração? Pentium 100, 8 MB de memória, HD de 1.2, monitor Super VGA Color. Esse saindo 1.145 sem o kit multimídia. A mesma configuração do Pentium 100 com kit, 12 velocidades, você vai pagar 1.520 a vista, mas ele facilita pra você. Só que o Carlos tá muito contente porque vende muito, então esse preço de Pentium 100 você vai pagar, mas só que você vai levar um Pentium 120, tá? Esse preço que eu te passei é de um Pentium 120, que você compra essa semana, somente essa semana, aqui na Seven Bank, que está com promoção até sábado, de segunda a sexta, das 8h às 20h, e sábado das 10h às 19h. O endereço, Carlos? É Rua Conde de Moreira Lima, 563 Parque Jabaquara. E o telefone é 5563-1958, não perca esse telefone, dê uma ligadinha, 5563-1958, é Seven Bank.